A Igreja de Chequinar realizou a Noite Mineira, evento que está na segunda edição e tem por finalidade agaranhar recursos para a construção do templo. Com uma farta mistura de paladares da culinária mineira, o evento agradou a todos. Na verdade, a nossa iniciativa desse evento em si é para a construção das nossas novas instalações da sede. Mas nós queremos sempre proporcionar algo para Cacoal, para as pessoas. Nós lançamos no ano passado a primeira edição da Noite Mineira. Nós vamos fazer uma Noite Mineira. E foi um sucesso absoluto. Então nós resolvemos repetir e deixar algo oficial no calendário da Igreja, essa Noite Mineira todos os anos. Esse evento, na realidade, é o segundo ano que a Igreja está realizando. Nós denominamos Noite Mineira. Por que a Noite Mineira? Na verdade, a Noite Mineira, como é um evento que nós estamos servindo aí, comida e alimento, Nós denominamos a Noite Mineira porque a culinária mineira é uma da culinária mais rica do Brasil. Então, por isso que nós denominamos Noite Mineira, porque nós servimos os pratos típicos de Minas. Na realidade, esse evento é a segunda edição. O segundo ano que nós estamos realizando a Noite Mineira, ele faz parte do calendário da Igreja. Todos os anos eles são realizados. Na realidade, toda a Igreja está envolvida. Nós queremos até agradecer aos irmãos que se envolveram, se empenharam, para que tudo isso pudesse acontecer. Quem vem aqui já sai realmente satisfeito, porque aqui realmente a qualidade é excelente. Nós queremos até agradecer a toda a população que sempre respondeu a esse evento. Hoje nós estamos aqui com todos os ingressos vendidos. Realmente está uma benção. A comida está quase para ser servida. É realmente muito boa e excelente, com padrão de qualidade. Com imagens de Rodney, entrevista de Rosângela Leonardi, edição de Ricardo Bonifácio, sugestões de Alinda Lavecchia, Marcelo Neri para a RedeTV.